Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo uma série nova aí pra vocês Reações, o nome da série. É o seguinte, a reação, a primeira reação é a primeira série? É a reação dos players que usam hacker, quando estão de hacker e quando estão sem hacker, beleza? Se você gostar, não esquece de deixar o teu like e compartilhar com os teus amigos e vamos pro vídeo! Ah, bora lá, bora ver aqui agora, botar esse hackerzinho aqui pra rodar, pra matar uns leque aí, uns noob, velho aí, uns noob Vamos ver aqui se a Z8 atualizou aqui, o X-Trap, vou ativar aqui essa parada, vou ativar tudo, ó Vamos ver aqui, peraí, vamos ver se esse negócio aqui bomba, opa, pegou, hein? Pegou, sai o sitezinho do hacker aí e tal Tá bombando, ó, é Z8, Z8 não atualizou não a parada não Vai dar merda agora, vai dar merda Bora pra partida, menino, agora Vou ligar logo é tudo aqui Não, vou ligar tudo não, vou ligar tudo não Vou deixar os noob da sala jogar aqui, peraí Vou ligar aqui no record e tal E tá, vem um cara rushando aqui Toma, ai seu noob Ah, meu Deus, mano, que lixo, jogando de SL Isso é um lixo Cara noob Filha da mãe Peraí que eu vou ligar aqui mais coisa agora que eu quero ver se o cara me matar Cara ruim, mano, sabe nem jogar, fica apelando Oi, moleque aqui com SL Agora eu vou matar tudo com essa SL, hein? Já liguei o no record aqui Vou pegar esse moleque aqui, ó Ó, ó, meu Deus, cara, cara imundo, ceboso, de M14, cara noob Sabe nem jogar, né? Meu Deus, peraí que agora eu quero ver Vou matar geral Trocar de arma aqui com esse carinha aqui Ó, tá vindo tudo na rampa aqui, olha Já liguei o modo HS aqui, eu quero ver Ó, o cara jogando flash, toma, toma Ai, toma, filha da mãe Vem, vem agora Rush aqui, vai Peguei o M14, agora eu quero ver Sapelão Sabe nem jogar, fica apelando Dá uma granada aí Vai comendo a granada Bora, menino, dá cara? Vai vir não? Vai correr, olha, vou pegar ele É, eu sou muito bom, cara 3HS Fraco Você é um fraco, mano Sabe nem jogar É aí que agora Agora eu quero ver O cara chorando O cara chorando que eu tô de raca Olha, cara, noob, viu? Meu Deus, cara Seu cara com QQ Toma, SL nos peitos dele aqui agora Vai, vai, vai Toma Vem, noob Seu lixo Só sabe jogar de M14 Esse lixo Toma Dois kills aqui pra mim Vou matar de novo Ah, meu Deus, cara O cara de M4 M4 Fica chorando M4 Fica chorando Vou sair dessa sala aqui Pera aí Vou pra essa sala aqui agora Pera aí Vou sair ligando logo tudo aqui E tal Olha ali os noobzinhos Vou matar geral aqui agora Vou ligar aqui e tal Apertei aquele velho insert aqui Vou pegar Toma Olha o mito mito entrou na sala, leque Ai, eu sou fã desse cara, viado Sou fã desse cara Eu vou matar ele direto aqui agora Eu quero sair no vídeo Vou sair no vídeo Vou sair no vídeo Chupa Vou dar só multi kill agora Eu liguei tudo Toma Toma esse HS Toma esse jump Mas eu sou muito bom, cara Nesse jogo aqui Olha o caralho Olha eu matando geral Cadê o mito mito? Cadê? Toma mito mito Esse mito mito é muito ruim, cara Sabe nem jogar Entrei aqui debaixo do chão agora Toma Ninguém tá me vendo Vou matar só na faquinha Vou matar só na faquinha Porque eu sou bom Me garanto Quero ver neguinho aqui com multi kill Aqui na faquinha Toma Vai na faquinha de novo Ah, toma Mais outro kill aqui Olha o moleque Querem me matar Cadê o mito mito? Quero matar o mito mito Que eu quero sair no vídeo Esse noob Que sabe nem jogar Esses caras, macho Né Vou matar esse doidinho aqui na faquinha Sou muito bom, cara Eu me garanto A few moments later O Z8 atualizou O X-Trap, cara Porra Um ano jogando Sem atualizar O cara atualizou Agora é ruim de jogar Jogar com o X-Trap atualizado, macho Vou matar geral aqui Eu me garanto, mano Já joguei um bom tempo de hack Mas O hack não muda nada não Jogar de hack e sem hack Olha aí Caraca Ah, mano Tirei nada do cara O cara 9-A Que lixo Porra Peraí que agora eu vou matar geral Vai, 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 vai Caraca, mano Controlar recoil é muito ruim, cara Isso que eu gosto de usar Oi, peguei um Meu Deus, cara Olha o cara noob, mano De M14, cara Que lixo Peraí que agora eu vou matar tudo Vou matar tudo Vou matar tudo Ah Cara, não Jogar sem speed é ruim O cara atira na gente A gente não consegue nem fugir Olha esse recoil dessa arma, cara Que arma ruim, cara Não Olha esse noob Meu Deus O cara é de M14, cara Não É osso Peguei um Sabia, cara Eu me garanto Me garanto Eu jogo muito esse jogo aqui Eu só jogo de hack mesmo Só pra brincar Meu Deus, cara O cara é de VIP, cara Por isso que eu uso hack nessa merda Cara ruim Ah, mano Não, não Não gosto de jogar isso aqui não, cara Meu Deus Não Eu vou apelar agora Vou apelar Vou pegar essa AK aqui do chão Que eu sei jogar de AK Sei jogar de AK Ah, cara Não, cara Não Caramba Essa arma aqui é muito ruim, cara Por isso que eu tô morrendo Ah, não 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 vou mais jogar isso aqui não, cara Essa é a realidade do nosso Crossfire hoje Essa galera aí que não sabe jogar Acaba que baixa um hack aí E acha que sabe jogar E esse vídeo eu trouxe como uma forma de protesto aí Uma forma de De sei lá Abrir os olhos dos hackers E abrir os olhos da Z8 aí Pra fazer alguma coisa Pra salvar o nosso game Gosto muito de jogar Crossfire Acredito que eu não vou deixar de jogar esse game Mas do jeito que tá Não dá, cara Não dá A Z8 tem que tomar alguma providência E os players, cara A culpa também não é só da Z8 A culpa é dos players Os players não sabem jogar E acham que jogam alguma coisa Quando estão de hack Só xingam a gente ainda na sala Além de usar hack Quer xingar a gente Chama a gente de noob Que a gente não sabe jogar e tal E essa é a realidade de hoje Que a gente passa Se você gostou desse vídeo Isso é uma série nova E agora tu deixa aí nos comentários Qual é a outra reação que tu quer ver no game Por exemplo Quando o cara tá jogando de VIP O adversário Quando tem um jogador De campeonato De line Que joga em for fun Esse tipo de reação Quando você vê um player Que é conhecido no CF Na sala Entendeu? Deixa nos comentários aí Qual a próxima reação que tu quer ver Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, galera Tamo junto Fui!